Aniele Veloso ao vivo, direto de Brasília, está lá no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Olá, querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Está tudo ótimo, né? O julgamento foi suspenso, agora é só amanhã que a gente volta para cá. Isso aí, nós estamos com três votos a um pela ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como foi a sessão de hoje de manhã, Aniele? Olha, foi uma sessão tranquila, tá, Amadeu? A gente estava esperando que finalizasse até hoje, mas o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, remarcou para amanhã, ao meio-dia, o primeiro voto, que foi o voto do ministro Raul Araújo, foi o voto mais extenso. Ele rebateu os argumentos apresentados pelo relator ministro Benedito Gonçalves e julgou a ação como improcedente, portanto, pela absolvição de Jair Bolsonaro. O ministro começou falando sobre a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e que foi anexada ao processo. Ele disse que é contra, porque não há anexo de causalidade da minuta com as eleições do ano passado, uma vez que foi após o período eleitoral que houve ali a apreensão dessa minuta pela Polícia Federal. Ele também disse que concorda que o ex-presidente Jair Bolsonaro, já falando da reunião com os embaixadores, em 18 de julho do ano passado, que essa foi a causa inicial da ação, ele reconhece que Bolsonaro repassou informações mentirosas, mas que isso não seria suficiente para proceder com o julgamento pela inelegibilidade. Ele entende que todo cidadão tem o direito fundamental da dúvida. O ministro também falou que o uso da TV Brasil, o meio de comunicação público, para transmitir a reunião com os embaixadores é uma coisa normal, porque independente do conteúdo, a TV iria repercutir a agenda do presidente. Vamos ver um trecho do voto do ministro Raul Araújo, que rebateu tanto as preliminares quanto o mérito da ação. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado, a reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso, não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repitas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando venhas por esse demorado voto, e também venhas especialmente dos entendimentos contrários, e em particular do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido. Agradeço ao ministro Raul Araújo, que abre divergência. Durante o voto, Raul Araújo, chama a atenção para o momento em que a ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do TSE, interrompeu Raul Araújo, dizendo que o voto do relator, apesar dele ter citado a importância da minuta golpista, se relacionou apenas à reunião com os embaixadores. E ela pediu que o relator, Benedito Gonçalves, confirmasse essa informação para saber se ela não estava agindo ali de forma inequívoca. E ele confirmou que realmente, apesar de destacar a importância da minuta golpista e a correlação dos fatos, o voto dele foi baseado apenas na ação, que é exatamente sobre a reunião. Tínhamos ontem o voto do relator, 1 a 0 contra Bolsonaro. Nós mostramos o voto do ministro Raul Araújo, 1 a 1. Na sequência, votou o ministro Flávio Azevedo. Como foi o voto dele? O ministro Floriano de Azevedo. Floriano de Azevedo Marques, ele, de uma forma bem clara, ele começou explicando o que é, de fato, o desvio de poder, o desvio de finalidade e abuso de poder político. E, com base nas fundamentações, ele argumentou que a reunião de Bolsonaro tinha claro objetivo eleitoral. Ele também citou os depoimentos dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e Ciro Nogueira, que era o ministro-chefe da Casa Civil, dizendo que os dois não tinham ligação direta na organização do evento e que eram desfavoráveis ao encontro com os embaixadores. Vamos ver um trecho do voto do ministro. 1. O processo eleitoral. 2. Sua apresentação como candidato. 3. Os resultados esperados do pleito, usando para tanto ato oficial. 3. Convocado com os poderes de chefe do Estado, com mobilização da estrutura do governo, com o respaldo dos símbolos da República, em sede de bem público, afetado ao uso privativo do Presidente da República. 4. Mas essa circunstância, mais essa circunstância envolvida no evento objeto desta AIS, por si só, concorre para delinear um quadro serviente a caracterizar o abuso de poder político e o desvio de finalidade acima. 3. Terceiro ponto em relação à organização e... Aí então, Ranieri, o voto do ministro Floriano Azevedo pela ineligibilidade. E ele se socorre... Viu, Ranieri? Ele se socorre de uma audiência... Uma audiência não, né? De uma decisão do TSE, jurisprudência do deputado Turquim. Não, eu estou dizendo. Mas ele se socorre de um depoimento do ex-ministro Carlos França nessa ação. Nessa ação de ineligibilidade de Bolsonaro. Quando o ex-ministro de Bolsonaro, Carlos França, disse não. Então, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, não convocou os embaixadores. Essa convocação foi feita pela presidência da República. Tem até um documento aí, Ari. Tem um documento aí, Nájula? Põe na tela. Um documento que mostra que a convocação dos embaixadores... Olha aí o documento, Ari. Tá aí. Fui incumbido de convidar a Vossa Excelência para encontro do Senhor Presidente da República com chefes de missão diplomática a realizar-se às 18 horas do dia 18 de julho de 2022, segunda-feira, no Palácio da Alvorada. Muito agradeceria receber resposta ao presente convite pelo endereço eletrônico, aí tem o endereço, ou pelos números de telefone abaixo relacionados. Este convite é pessoal e intransferível, respeitosamente, André Chermon de Lima. Que é do cerimonial da presidência da época, do Palácio, e não do Itamaraty. O que é a prova cabal de que não foi uma ação diplomática do Brasil, mas de moto próprio do ex-presidente. Foi o que o ministro Floriano Azevedo falou. Olha, o próprio chanceler, à época, disse, não. Não foi uma coisa de chancelaria, foi de iniciativa própria do ex-presidente. Uma ação de desvio de função e desvio de finalidade. Inclusive, Amadeu, complemento aqui para justificar, porque ele usou várias linhas. Na conclusão, ele apresentou sete pontos, ele foi bem objetivo. E ele, eu abro aspas aqui, ele diz, não se tratou de um evento das relações institucionais brasileiras. Fecha aspas. E citou vários pontos do discurso de Bolsonaro a embaixadores, causando essa dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro. E também, tentando descredibilizar os ministros, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, em relação a alguma ligação com o presidente Lula, que na época era candidato. E ele fala que votar contra, votar em sentido contrário, é dar uma pirueta por causa, aí sim entra por causa, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender os direitos políticos do deputado Francisquine, deputado estadual eleito pelo Paraná, e que foi caçado por disseminar notícias falsas. Então, ele também usa esse argumento da disseminação das notícias falsas. Floriano Azevedo votou pela ineligibilidade e ficou, então, 2 a 1. E o terceiro a votar no dia de hoje, quarto voto coletado, foi André Ramos Tavares. Como foi o voto dele? Pois é, André Ramos Tavares também foi bem nessa linha. Antes dele finalizar o voto, já estava bem claro que ele também ia pedir a condenação de Bolsonaro. Ele falou que o ex-presidente usou do cargo das suas atribuições para obter vantagem e também viu desvio de finalidade e objetivos eleitoreiros. Não tem trecho, né, inclusive, do voto dele, mas foi um voto mais rápido do dia, inclusive. Aí, então. Bom, vamos lá, minha gente. Já já eu quero ouvi-los, mas vamos primeiro contextualizar. São sete ministros, quatro já votaram, o placar está 3 a 1. A nova sessão está marcada para amanhã, meio-dia. Faltam votar três ministros do Supremo, inclusive. São do TSE e do Supremo. Na ordem, a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Nunes Marques e finaliza com Alexandre de Moraes. Qual é a situação? Está 3 a 1. Mais um voto. Se um dos três aqui, Carmen Lúcia, Nunes Marques ou Alexandre de Moraes, votar contra Bolsonaro, ele está inelegível. Porque aí fica irreversível o placar. Eu quero ouvi-los. Considerando que Alexandre de Moraes deve votar por essa inelegibilidade, eu acredito. E essa participação da Carmen Lúcia no voto de Floriano, aliás, no voto de Raul Araújo. Para se certificar do inteiro do voto, até para também tentar abrir os olhos dele sobre a análise do voto do relator, eu também acredito. E aí a gente vai para aquele placar de apenas dois votos a favor de Bolsonaro. 5 a 2. E 5 a 2. Acho que a gente vai ter, de fato, esse placar. Marta. Amadeu, eu também coloco que o placar deve ser 5 a 2. E eu só chamo a atenção, na verdade, só um comentário a respeito do voto do ministro Raul Araújo. Eu acredito que já era até esperado que ele fosse votar tendo esse direcionamento, porque, de certa forma, pelas ações, pelas decisões passadas dele, o que a gente observava é que ele era um pouco mais acessível a esse público, a parcela bolsonarista. Quando lá no passado ele absolveu o PL de pagar uma multa milionária. Enfim, são ações desse tipo que fizeram com que a gente tivesse criado esse pensamento de já esperar que ele votasse nesse sentido, mas dando essa liberdade, digamos assim, para o Bolsonaro. O Ari, qual balança até agora? Olha, não acredito que o ministro piauiense Nunes Marques vá pedir vistas. Não, acho que ele não vai esticar. Aliás, Ari, me permita, seria inocuo, porque, mesmo um pedido de vista, você teria... É, tem o voto anterior ao dele, né? Isso, tem o voto da Carmen Lúcia. Se a Carmen Lúcia fizer o 4 a 1, tanto faz... É, mas ele poderia... Mas, veja só, teríamos mais 30, mais 30 não, mais 90 dias... Até a continuação do julgamento, mas, nesse prazo, estaria já... Valendo a decisão. Sacramentado, sacramentado parcialmente. E mesmo que o voto dele fosse o seguinte, né? Mesmo que ele fosse o seguinte, não acredito que ele ouve alguns advogados, não acredito que essa seja a tendência. Então, vai ser aquele placar que a maioria de nós aqui votou, de 5 a 2, e, agora, é tratar de, à direita, né, o grupo ali mais próximo ao ex-presidente, tratar de já pensar em sucessores para a chapa que vai disputar com o presidente Lula em 2026. Se vai ser como quer Amadeu Campos, a ex-primeira-dama, a dona Michelle Bolsonaro... Como quer o Amadeu, é engraçado. Ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o governador mineiro, o Zema, né? Agora, é pensar quem vai no lugar dele. Pois não, Raniele Veloso, só para a gente fechar o assunto, então. Sexta-feira, amanhã, meio-dia, recomeça. A expectativa é que termine amanhã, quem sabe? Sim, amanhã é o último dia, Amadeu, para o trabalho do judiciário, antes do recesso. E a expectativa é que, de fato, eles consigam concluir esse julgamento amanhã. Não seria também interessante para a defesa de Bolsonaro que Nunes Marques pedisse vista? Porque, conversei com o advogado, Tarcísio Vieira, e ele falou que a partir desses pontos de contradição é que ele vai conseguir fazer esse embargo de declaração com esse recurso aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente nesses pontos que ele considerou obscuros os votos dos ministros, Raul Araújo, e provavelmente Cássio Nunes Marques, é que ele vai ali seguir a linha de recurso. Já o advogado de acusação, Valber Agra, também conversei com ele quando acabou a sessão, que é o advogado do PDT, o partido que ingressou, ele disse que, apesar dos ministros divergirem das consequências do que deve acontecer com o Bolsonaro, porque Braga Neto, pelo menos isso eles têm em comum, de que ele não participou dos fatos, não ficou comprovado isso, portanto, a cassação de fatos seria, a suspensão seria apenas de Bolsonaro, ele acredita que todos concordam com os fatos, com o que ocorreu, com o que o ex-presidente disseminou e prejudicou naquele momento o curso das eleições, mesmo sendo em pré-candidatura, mas já era um período ali considerado. Vamos à manchete 2 da Ranieri Veloso aí, Ari, vamos lá. Questão do PIX com o PRF, Polícia Federal e o ministro intervindo. Depois de PIX para Bolsonaro, o ministro Flávio Dino suspende os perfis regionais da Polícia Federal e da PRF nas redes. História é essa aí, Ranieri. Pois é, por volta das 4 horas da manhã de hoje, uma publicação nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe chamou a atenção, porque a PRF estava pedindo o PIX para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já mostrou aqui no início da semana que estão fazendo uma campanha, seus aliados para arrecadar esses valores para o pagamento dessas multas e processos em que Bolsonaro é alvo, mas a gente não esperava isso de uma corporação. É tanto que a PRF respondeu em nota que foi vítima de um ataque hacker. Até a manhã de hoje a publicação estava lá e o código PIX era inviável, não conseguia fazer. E aí o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entrou em a ação, instaurou um inquérito para investigar de fato quem fez esse possível ataque e também pediu a abertura de um processo administrativo. Vamos ver aí a manifestação dele nas redes, Arie. Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca de sênia, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento e a investigação será instaurada para apuração dos fatos. Ele postou às 9h22 da manhã desta quinta-feira. Não está no ar mais não, né, Ranieri? Não, Amadeu. Não tem mais publicação e agora eles vão ter toda a PRF, no caso regional, vai ter que passar por uma avaliação da comunicação nacional, porque eles vão filtrar aí esses tipos de conteúdo. Deixa eu ouvir aqui o pleno, lembrando que o João Carvalho já está aqui com a gente. Boa tarde, João. Já não, eu finalmente estou, né? Já está aqui. Desculpa, Amadeu, atrasar os colegas, antes de tudo, em desrespeito ao ouvinte que está em casa, o telespectador. Ao telespectador, mas vamos lá. Deixa eu saber de vocês aqui rapidamente. Vai demorar para fazer essa... Vamos lá, é como um quadro. Aqui não tem um quadro, mas o celular é como se fosse um quadro. Aqui estão as bordas do quadro, do celular, né? O que está dentro é institucional. E durante os últimos quatro anos nós tivemos o desborde, né? Muitas coisas saíram de dentro das instituições, saíram da institucionalidade. A minha pergunta para vocês, isso aí aconteceu no Exército, aconteceu nas polícias, e a minha pergunta para vocês é, como fazer com que esse transbordamento seja contido e nós retornemos todos, como diria Bolsonaro, todos as quatro linhas da Constituição? Ari. Amade, houve uma instrumentalização de várias instituições que deixaram de ter apenas um papel ali dentro dos limites regimentais para fazer política, política partidária. Houve uma contaminação, uma intoxicação desses ambientes. E, infelizmente, a gloriosa, a honrosa Polícia Rodoviária Federal está entre essas instituições que foram usadas, indevidamente, instrumentalizadas. Isso ficou claro, a gente já tratou desse assunto aqui mais de uma vez, quanto da eleição, onde visivelmente nas regiões norte, nordeste, havia ações da PRF para dificultar o acesso de eleitores às sessões eleitorais. Diferentemente das regiões sul e sudeste, onde se esperava que Bolsonaro tivesse uma maioria assegurada e maciça. E, quando eu falo desse desbordo, é para que eles retornem às suas funções de Estado, que são pagos pelo contribuinte brasileiro, para funções de Estado, independente de quem seja o presidente, a Poliana. É, Amadeu, eles estão para servir à sociedade, para servir ao cidadão e não ao governo. Nem ao governo e nem aos interesses pessoais. Às vezes é sutil, sabia? A diferença entre governo e Estado. Você serve ao Estado, você não serve ao governo. Quem é dessas instituições? E aí vai ser bem complicado a gente retomar essa moldura do papel das instituições, porque cada vez mais as pessoas, os indivíduos, sentem a necessidade de colocar, de impor as suas vontades, os seus desejos, as suas opiniões e posições políticas no caso. Neste caso, em tela, que a Raniely traz, eu custo acreditar que, de fato, tenha sido uma postagem proposital por parte da PRF. Você quer acreditar no hackeamento? Eu quero acreditar no hackeamento, porque no hacker, na ação hacker, porque seria absurdo demais o uso de uma página institucional, por mais que a gente já tenha visto, né, Ari, como você mesmo disse, o absurdo da instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal na eleição. Você também quer acreditar nos hackers, Marta? É o que eu quero acreditar, Amadeu, porque, assim, é a melhor das hipóteses, né, dentro das piores. Porque ações, só para finalizar, ações, assim, nesse sentido, como a gente já colocou aqui várias vezes, como já saiu aqui várias vezes, como os colegas apontaram, envergonham a corporação, como um todo, né, fica feio para a PRF, para a Polícia Federal, como um todo, não é só lá no Estado, não é só em lugar específico, né, A corporação, como um todo, ela é contaminada com isso, então, eu quero acreditar que tenha sido um erro, realmente. Um crime, né, porque é um hackeamento de um órgão federal. Fala, João. Rapaz, tem muita gente aí que tem complexo de Luiz 14, né, Leitá Semoá, né, eu sou o Estado. Leitá Semoá. Não tem isso, não. E aí, eu conversei agora há pouco com dois agentes da PRF, e ele disse, João, tem muita gente que é voluntário do Bolsonaro. Agora, nós não acreditamos, ninguém na instituição, que tenha feito isso aí de forma proposital. O que pode ter havido, que eles acham que houve, facilitação de gente que perdeu o cargo de confiança, E aí, aconveitou que tinha acesso a senhas, a administração desses sistemas de entes, e colocou o material. Ele não acredita que é institucional, até porque ele disse, é bem simples, foram trocados os superintendentes. Não são mais do Bolsonaro, não tem mais do superintendente. O que tem são pessoas ainda dentro, que não estão insatisfeitas, que estão insatisfeitas com a mudança dos comandos, Tanto da PRF como do país, e tomaram essa atitude. O fim é que são, na verdade, uns retardados, a pessoa que fala um negócio desse. Por quê? Não é por você não usar retardado, porque é um termo capacitista. Não, mas eu estou falando de forma de genérica, não vamos fazer também... Fica assim, alucinado, vamos fazer. É uma distopia, vamos fazer como o senhor disse, é uma distopia. Porque me diz, quem está investigando, inclusive é o pior esse que vai se encargar disso, é o Alessandro Barreto, toda vez que vai passar no Cyber Lab do Ministério da Justiça. Então, o que acontece? Alguém tem dúvida que se vai chegar quem botou? Não deu nenhuma dúvida. Por quê? Porque esse sistema todo é monitorado. O cara tem o IP, vai ter a foto do cidadão que postou a digital, a pessoa acha que está botando a correia digital e não fica. Meu amigo, quando você está ali botando...